Olha, mais de um mês depois, a nossa equipe de reportagem voltou à ladeira Ambrósio Lira, aqui no bairro do Farol. Mês passado, nós havíamos mostrado uma situação que já era grave, de um buraco que começou pequenininho e olha só o tamanho que o buraco está agora. Há um mês, a Seminfra disse que ia lá. Há um mês. Passou um mês, o problema piorou, o asfalto continua cedendo. Olha só. Voltamos à ladeira Ambrósio Lira, que faz ligação tanto com o Farol quanto com a ladeira do Brito. Há um mês, nós estivemos por aqui para mostrar a situação tanto desses buracos quanto do mato nas calçadas. Mas pelo que nós podemos acompanhar, nada mudou até agora. Os moradores, inclusive, colocaram até um cano para evitar possíveis acidentes. Mas quem passa por aqui ou mora no local não suporta mais essa situação. Já liguei lá para o Seminfra, né? Já liguei, fizeram lá um processo e sempre ligava, cobrando. Aí vai falar com fulano, vai falar com não sei quem. E assim ia, mas não teve jeito. Já aconteceu acidente por conta desses buracos aqui? Já. Já sim. Não só um, acho que uns três acidentes já ocorreram aqui. O último foi um carro que ele veio, não conseguiu frear logo aqui, foi tentar desviar e bateu em dois carros e foi para lá. Cada dia que passa é pior. Daqui a uns dias nem desce nem sobe carro aí. Rua esburacada e a calçada cheia de mato? Cheia de mato. Realmente essa rua aqui, ela foi esquecida. Esquecida. Antigamente se via, sempre limpava esses matos, eu acho que mês e mês. Mas agora nunca mais. Aqui ninguém sobe, ninguém desce. Há mais de quase um ano que essa situação está aqui e tantos impostos que a gente paga para hoje não poder trafegar num local que a gente paga impostos, né? Isso é um absurdo, minha gente. Peço ao seu prefeito que entre em contato com o órgão para a gente sair, que ninguém aguenta mais. A vizinha mesmo aqui, não tem nem como entrar com carro, nem entrar nem sair mais. Ela já pensou até em vender o carro. Na verdade, a gente está transitando aqui com medo, né? Porque isso aqui cedo ou mais tarde vai piorar a situação por causa de vir da chuva, né? Que está caindo em Maceió. E cada vez mais a situação é essa aí. Daqui a uns dias isso aqui não vai ser de nada, de tráfego. Olha, vou repetir. A gente foi lá. Eu estou arquiteto com o celular aqui para dizer a data certinha que a gente foi. 19 de maio. Hoje é 25 de junho. Mais de um mês. Esse buraco, quando a gente mostrou no mês passado, ele estava mais ou menos aqui. Veja que ele já tomou praticamente toda a rua. A Seminfra enviou uma nota no dia 19 de maio. Antes de eu ler de novo a nota do dia 19 de maio, eu vou ler a nota de hoje, para ver se é igual. Presta atenção. Sobre a denúncia, a Seminfra informou que vai enviar uma equipe técnica ao local na próxima terça-feira, dia 29, para fazer as avaliações e depois realizar os serviços necessários. Aí eu vou ler a nota da Seminfra do dia 19 de maio. A Seminfra informou que vai enviar uma equipe técnica ao local para fazer as avaliações necessárias. Mais de 30 dias. A nota é a mesma. Agora, pelo menos, eles dão um prazo. Dia 29. Então, vamos ver se até o dia 29, porque a segunda é feriado, né? Na terça, dia 29, a situação vai ser resolvida. Sobre a limpeza, né? Porque o Matagal também está tomando conta lá. A SUDIS disse que a limpeza do local vai ser incluída na programação. E diz que para fazer denúncias e solicitações, também pode entrar em contato o morador pelas centrais de atendimento. 0800 082 2600 ou pelo WhatsApp 988024834. Repito, a reclamação não é da semana passada. É do mês passado. É um problema sério. Esse buraco pode ceder e ceder muito. Um carro pode ficar aí no meio. E é uma ladeira aqui, no centro da cidade. Não é admissível uma situação como essa. E aí anota-se a mesma. Um mês depois também é complicado, né? E aí anota-se a mesma.